Bom, coronel Crisoso, tem a palavra, vossa excelência. Grato, presidente. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. A Amazônia, que eu conheço, eu fui parindo lá, eu sei o que acontece na Amazônia. Muitos falam besteira aqui, então cala essa boca. A Amazônia registrou o maior número de queimadas no mês de junho deste ano. Outubro atingiu a máxima histórica de focos de calor. O triplo do maior índice aferido anteriormente. Meu Deus do céu. Estão tocando fogo na nossa Amazônia. Agora, eu pergunto para vocês que estão aqui para o Brasil. Brasil, cadê aquela mocinha? Parece que é Greta, não sei o quê. Cadê aquele Marque Rucalo? Está mais para calo do que para ruque. Cadê aquele Léo de Papo? Léo de Papo. Cadê, povo brasileiro? Cadê esse povo? E os globalistas? Cadê os globalistas que choram? Tem globalista bom, que eu gosto. Mas grande parte são responsáveis. Não sabe nem o que é mato. Sabe outro tipo de mato. E não o mato da Amazônia. São os responsáveis. Responsáveis. Esse governo está queimando a Amazônia. E todo mundo calado. Marina Silva. Tu sabe ser pedra, hein? Mas espelho tu não sabe ser. Porque quando a gente fala contra você. Tu fica braba. Fica de cara a fé. Fica toda feiosa. É. É verdade, Marina Silva. Cuide da Amazônia. Seja responsável. Porque esse governo, desse barbudinho mentiroso, nada faz para cuidar do Brasil. Olha, gente. Aí vem a ministra da saúde que quer obrigar os pais a colocar veneno nos seus bebês e nas suas crianças. É verdade. E não adianta dizer que eu estou mentindo. Se uma vacina não tem eficácia, como é que vai aplicar em bebê e criança ou governo louco de vagabundos e responsáveis? É triste, senhores parlamentares. Mas vocês que estão com seus bebês serão obrigados a colocar veneno na veia delas? Mas, senhores, meu Deus do céu, Senhor Deus, faça, faça um milagre na cabeça dessas pessoas. Dê um apagão, sim, São Paulo. Mas um apagão, isso vai ser resolvido. Agora, apagão na cabeça desse povo. Apagão na cabeça da esquerda. Dá todo dia e toda hora. Que vergonha, governo, desse barbudinho mentiroso. É triste. E nós temos que falar isso em defesa dos brasileiros. Minha Rondônia está triste, não está fácil. Excelência, eu solicito a vossa excelência que a minha voz vá à voz do Brasil. Um abraço, Rondônia. Muito obrigado, coronel Crisóstomo. A mesa acata a solicitação de vossa excelência para divulgação nos meios de comunicação social e na voz do Brasil. A próxima inscrição é da deputada Érica Hilton. Mas eu quero considerar antes um minuto ao deputado Antônio Andrade. Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Alegria, satisfação.